Vamos menino. É. Oi, que filminho. Ih, de novo, cara. De novo. Os cabeloides aí, os cabeloides. Nossa, a Mew, ela é novinha, né? Olha que unha feia. Ui. Tá lindado. Olha só. Será que é ela que tá esperando isso? Vamos cair junto. Vamos, vamos então. Ui, se embora. Não, eu não quero acabar com isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não quero acabar com você. Vamos embora. Vamos lá. Ai. 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 Ah, acabou. Mano, tem quantos fantasmas aqui? Tem quantos? É você, né? Ataque mesmo. Fuck. Ok. Hum. Ai, tá tudo trancado. Abra. Acabou? Ah, abriu com isso. Se embora, mano. Eu acho que aquele, aquele fantasma preto, aquela mulher... Ai, xa, caralho. Aquela mulher preta não dá, não, dá, não. E aí, não foi. Ixi, Mari. Ela deve estar atrás da gente. Vamos, Miu. Ih, não tá mais. Vem, cara aí. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Soba, soba, soba. Soba. Ai, cara aí. Fala. Fuja, 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 menina. Aqui, aqui, aqui. Vamos, Miu. Eu não sei onde você tá, mas... Partiu, partiu. Abra. É que ela unia, velho. Vamos, 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 vamos. Acabou? Miu. Você tá aqui? Cadê a Miu? Foda-se, vamos. Vamos. Acabou. Ah, ela tá aqui junto. Ai. E agora? Ih, ainda não, ainda não. Acabou. Isso. Ah, shit. Tem que ligar essa porra. Onde liga? Ah, aqui, ó. Tem a sala. Eita, nois. Eita, nois. Aqui, ó. Hello, my friend. Hum? Oh. Oh. Ui. Ui. Ai, filha da mãe. Ah, meu Deus. Morreu? Morreu, morreu. Oh. Você, mano. Ah, você é o mano enforcado, né? There's no strings, homie. Ai, carai. Sponny's mojie, to sponny's mojie, to talalalalalalalala. Oi. 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 Yes. A gangue dos enforcados aqui, né? Oi. Oi. Eita, nois. É, que delícia. Morra, 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 morra. Deixa eu encostar no C. Yes. Olha a história do enforcado. Vamos ver. Ela tá lá em cima da casa. Deu a casa, não. Deu a tela, né? Quer uma ajuda, mano? Dá uma voadora. Ai, desistiu. Ai, tá pega. A mulher tá lá, mano. Ai, caiu. Ai, lá, mano. Ai, quebra o... Ai, que tá nois. Será que dói? Nossa. 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 Quem que... Quem que é esse mano aí atrás, mano? Escapa, escapa, escapa. Escapes. Yes. Nice que tá. Mulher. Calma, mano. Deixa eu usar esse aqui. Vou usar o filmismo. 61. Vem, a mulher. Vem, a mulher. Nossa, mano. Esse fantasma é muito idiota, cara. Olha aqui. Vem, vem. Oi. Oi. Acabou. Vamos ver a história dela. Ah, ela tem história também. Ah, ela se enforcou na floresta, né? No caso. Naquela... Da onde a gente viu, né? A corda. Será que ela viu outra pessoa se matando também? Pra se matar? Ah, ah. Aí, ó. Essa cirurgia aí, mano. Ela tira a máscara e fica molhadinha. O que tem no rosto dela que não pode? É, um olho normal. Ué. É, um olho normal. Será que tem alguma coisa a ver com o que o cara falou lá? Que ele não pode olhar no olho dela? Nossa! Eita, nice. Morreu. Ixi, Maria. Vocês todos vão morrer também. Olharam pro olho da mulher, mano. Caralho, cara. E aí, tem um monte de gente pendurada. Olha só. Tem quatro. Vamos ligar isso aqui, velho. Puxa o botão. Pronto. Agora podemos ir embora. Vamos descer. Caralho. Caralho, cara. Caralho. 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 Minha gravação já tá uma hora e 42 minutos. Tem muito tempo. Bem que ela podia correr nessa velocidade dentro da casa também, né? Vamos lá. Mulher. É só apertar o botão e descer. Tem nada. Tem nada. Ok. Acabou? Acabou o capítulo? Não sei. Ah, ainda não. Ah. Vendo carro. Mil. Inútil. Faz nada, mano. Que medo, cara. Que medo. Chegou? Tem remoto? Desmoronamento? Ou chegou? Chegou? Hã? Chegou, sim. Chegou. What? Mano, vocês trouxeram o guarda-chuva? Ih, não abre. Abreu. Foi e parou por causa do raio. Não tem a velocidade? Não tem. Não dá pra entender, velho. Vamos lá na chuva. Onde? É? Onde está o rumo? Tá? Onde está. Onde está? Tá? Onde está? Onde está? Pra ver certinha a bunda dela aqui. A coisa tá muito colada a roupa. Vamos lá, mano. Eu acho que é pra cá, né? Ah, não dá pra saber porque ela não tá seguindo nenhuma pista. Acho que é aqui. Da onde eu não fui com o Rain na última parte. What? Hello? Você é a mulher grande? É a mulher grande. Ela tá desfocada, essa porra. Eu tenho medo dessa mulher grande, velho. Eu não gosto de túnel, velho. É o túnel. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, caramba. É o túnel. Inter. Uau. Ih. Já apareceu um nego aqui, já, mano. O que que é aquilo? Ó, não vem guarda-chuva. Oh, estou aqui, tá? Quem é você? Ih, fantasma novo. Tá bom. Tá bom. Tchau. E pra cá? Ah, tá interditado. Não dá pra ir pra cá, não? Porra. Vamos lá, a gente direção ao túnel. Ai, que eu não gosto disso, velho. I hate this. Ai, porque nesses lugares tem que ter essas caixinhas de telefone, velho. Que cabulho, moço. Ai, ai. Ó, tem um caminho aqui. Eu vou pra cá é a montanha, é melhor descer a montanha. Parece que a Mil tá perdida ali. Tem um carro abandonado, velho. Eita, nois. Que cabulho, moço. Pior que nesses lugares, assim, no meio da montanha, realmente, tem um carro assim, velho. Puta que barulho, que cagaça. E o que é esse cara rastrejando aqui, mano? Você tá bem? A perna do cara tá quebrada? Calma, velho. Ai, morra. Eu quero ver sua história. O que aconteceu com sua perna, velho. Ah, ele tá no carro de boa ali, na lagoa. Ok. Fazendo drift na montanha. Bebeu uma mulher ali, ó. Ó, bonita. Legal. Você tá bem? Olha, mulher bate na... Ah! Ah, ele quebrou a perna. Ah, ele se rasteja. Aí o carro... Olha só. Olha só o... Olha só o convint, né? Aí o carro atropela ele. Olha que mágico. Que bonito que isso aí. Aqui. Ai, caralho. Não tem graça não, mano. Explodiu ainda. Isso não é legal não, velho. Isso não é legal. Desculpa. Desculpa. Desculpa por rir. Mas beleza. Vamos sair daqui o mais rápido possível, velho. Não gosto, cara. Por que o cara tava no meio da montanha, assim? Sendo que o túnel tá interditado, né? Ah, mano. Tá em construção o bagulho.